Música Acredite se quiser notícia quentinha. Nagila Trindade, e seu ex-marido, Stephen Alves, são cotados para a nova versão da fazenda. Saiba outros nomes. Mas antes já larga o dedo no joinha, se não é inscrito se inscreva no canal, ativa o sininho e vem para o giro de notícias. Então vamos ao que interessa. Graciane Barbosa e Jojo Todinho também estão na mira da recorde para o reality rural. Mais uma edição do reality show a fazenda está chegando e, claro, que as especulações sobre os possíveis participantes já seguem a todo vapor. A previsão de estreia é em setembro e quem comandará essa edição é Marcos Mion. Como de costume, a Record TV tenta guardar em segredo o nome dos fazendeiros, mas nem sempre isso dá certo. Para que o reality show tenha audiência, a ideia da Record é contar com personalidades polêmicas dentro da casa. O nome mais conhecido na lista dos possíveis participantes é o da Musa Fitness Graciane Barbosa, que já foi convidada para participar de outras edições de A Fazenda, inclusive a que Viviane Araújo foi a grande campeã. Graciane Barbosa além da esposa de Belo, a funqueira Jojo Todinho e Nagila Trindade, que recentemente se envolveu em uma polêmica com Neymar, são outros nomes que constam na lista de possíveis participantes. Steven Salves, ex-marido de Nagila, também estaria sendo sondado pela equipe do programa. Já pensou se os dois entram no reality? Bifão, ex-participante do de férias com o ex-Brasil, da MTV, e Amanda Gontijo, ex-BBB, são alguns dos nomes reciclados de outros realities. Juju Salimeni, ex-Panicat, também pôde fazer parte dessa edição. Nagila e ex-marido Elen Santana, Miss Boom Brasil 2018 e 2019, MC Rafaela Felizardo, ex-vocalista do grupo Jaula das Gostosudas, Elen Pinheiro, ex-assistente de palco do Gugu Liberato, Renata Terruel, rainha de escola de samba, Solange Gomes, modelo, e Luca, cantora do Ittonenai, também estão sendo sondadas. Outro nome muito falado é o de Milady, ex-ducator Wesley Safadão. O ator Aglês Teiba, que ficou conhecido na novela Senhora do Destino, é um dos poucos nomes masculinos que se sabe que está em negociação com o programa. Há também a possibilidade de um ex-participante voltar nessa edição e o nome mais forte é o de Denise Rocha, conhecida como Furacão da CPI. Se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo.